E aí galera, Diogo Califa09 na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje o Cruzeiro tem mais um clássico para jogar contra seu segundo maior rival, a América Mineiro, que é o atual último colocado do Brasileiro. Como vocês se lembram, o Cruzeiro chegou a ficar em último lugar nesse Campeonato Brasileiro, a brigar na zona do rebaixamento, mas o time conseguiu dar a volta por cima e está seriamente brigando por uma vaga no G4. Apesar disso tudo, hoje é muito difícil para o Cruzeiro, vamos enfrentar Flamengo, o atual líder, vamos enfrentar Palmeiras, o vice-líder e vamos enfrentar o Vasco, quarto colocado, além de um clássico contra o América Mineiro. Então, esses vão ser os jogos de hoje, cara, a gente já vem de um grande clássico contra o Atlético Mineiro, mas hoje é outro grande clássico, sequência muito difícil para o Cruzeiro, que se vencer pode conseguir cravar a vaga na Libertadores no EP de hoje. Bom, mas sem enrolações, já deixe seu like e deixa, ó, comenta aí no vídeo, mano, quem você quer que eu compre, o Rodrigo Nestor, o Ferreirinha ou o Lucas Braga, vou deixar cada pergunta para cada jogador e vocês deixem se vocês querem que eu compre eles ou não, eles estão emprestados aqui para nós, já deixe sua opinião. Vou vender muitos jogadores, se trazer caixa e pensar na próxima temporada também. Então já se inscreve, vamos bater 4 mil inscritos aí no canal, conto muito com sua ajuda, então já se inscreve aí, se você é novo já deixa aqui nos comentários. Bora para o penúltimo EP da primeira temporada que está sensacional. Bora lá, rapaziada, outro EP se iniciando, e a gente tem outro grande clássico aqui, né? Vamos lá, a gente tem a lesão do Michael aqui, né? Sofriu na última lesão, já vamos perder ele. O Leiro trouxe o Cássio aqui para nós e a gente está perdendo o Oliveira ali também, cara. A gente está tendo um grande desmanche nesse elenco aqui, então está bem complicado aqui a situação do Cruzeiro, mano. Bom, a gente vai aqui, mano, o Pedreiros já foi embora, não estou usando o Gássio também não, o Fernando Henrique também não, Formiga a gente não vem, vendemos ele para o CSK, boa. E o Oliveira vai embora agora também. Menos um e os dois em salário ali, 82 milhões. A próxima temporada a gente vai investir, hein? Próxima temporada a gente vai fazer o impossível e impossível investir em grandes jogadores. Cássio, hein, mano? O Leiro trouxe o Cássio, mano. Seria uma ótima aqui para o gol do Cruzeiro, mano. Só que ele está perdendo o overall. Deixem aí nos comentários se vocês querem que eu traga o Cássio, mano. Acho que vai ser uma grande contratação, mano. O Rafael anda vacilando de vez em quando. Acho que o Cássio vai ser uma boa contratação. Bom, a gente tem aqui jogos, dois jogos que eu quero adiantar muito. Jogo contra a América, Vasco, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Atlético Paranaense. Cara, dá para terminar a temporada hoje. Primeira temporada. Cada um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito jogos. Vamos ver como que vai ficar. Boas notícias. O Michael se recuperou e está de volta ao time. A gente enfrenta o Vasco agora fora de casa. E ouça, a gente venceu o Vasco. A gente dá quatro pontos, mano. A gente só fica a um deles, mano. Então a gente tem muita chance de se classificar para a Libertadores. Temos que secar aí também Corinthians e Red Bull. Cara, vamos para cima porque a sequência não é fácil. Flamengo e Palmeiras são os próximos adversários também. Os líderes e o terceiro colocado. Então vai ser difícil. Mas bora para cima. Bom, rapaziada. Time titular aqui. Marquinhos e Mike na reserva aqui. Porque no segundo tempo eu posso alterar a formação. Ravanelli, Ferreirinha, Lucas Braga e Bilu no banco de reservas. Beleza? Lucas Braga veio para o banco aqui, né? Mas o Lucas Braga tem que ser titular aqui. Apesar de estar com a setinha para baixo, né? O Veiga... Eu vou dar uma chance para o Veiga nesse jogo aqui, rapaziada. Bora ver. A América Mineira contratou o Luan, hein, mano? Olha só. Martins, Juninho. Time bom do América. Apesar de estar em último lugar do campeonato. Time do Cruzeiro em campo. Bora para cima. Tudo empolgação. Olha esse cara aí, cara. Eita, Breno. É o nosso camisa 9. América e Cruzeiro. Cruzeiro e América. Bora para cima em busca dos três pontos. América já começou recuado. Ô, Veiga. Eu estou te dando uma chance. Aproveite ela. Põe o América aí, cara. O Benítez dá trabalho. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Bora na área. Boa defesa. Veiga. O Benítez. O Benítez. Olha a Vitinho. Pega ela. Mistur. Figa. Mistur. O Benítez. Boa na área. Brenner. Tirou a defesa. Mistur. Bom passo para o Veiga. Levantou na área. Tira a defesa. Rebote é do Cruzeiro. Era do Cruzeiro. Zero a zero. Acabou o primeiro tempo, mano. A gente não deu um chute no gol, mas dominou o jogo todo. Vitinho. Bom passo para o BH. Tocou para o Brenner. O Brenner é o nome dele. Que fase do nosso atacante. Boa bola do Vitinho para o BH que foi na linha de fundo. O Brenner disputou. Chegou lá e abriu o placar para o Cruzeiro. 1 a 0 no clássico. Vai dando. Raposo até aqui. Vai se usou com ele, hein. Dá W. É um monte. Imbora. América deve atacar agora. Cruzeiro gosta de jogar assim. Sofrendo pressão e saindo para o contra-ataque. Ó o Vitinho. Belo passo para o BH. Quase. Ó o BH para o Vitinho. Ai não, Vitinho. Errou um passo desse. Esse cara aí compromete o meu jogo completo. Ó o América. Bola na área. Tira. Fabrício Bruno tenta pegar ela. Não chegou. 83 minutos. Vou ter que mexer no time. Perdeu a intensidade. O América mexe aí também. Vamos ver que não vai ficar esse time aqui. O Wesley vai embora. Vem Ferreirinha. Ravanelli no lugar do Nestor. E Lucas Braga. Vai ser poupado para a entrada do Bilu aí, beleza? Boa jogada. Boa jogada. Arranpou pela esquerda. Boa na área. Rafael nas pontas dos dedos. Boa defesa. Bora Ferreirinha. Bom passe. BH para o Vitinho que já cansou. Mas vai tentar na individualidade. Perdeu para o Lino Paraíba. Dois minutos de acréscimo. Acaba seu juiz. BH recuperou. Perdeu. Acaba seu juiz. Fim de jogo. Vitória do Cruzeiro. Para continuar subindo a tabela. Vence mais um clássico. E fica cada vez mais próximo de uma vaga no G8. Time titular, cara. Apesar de um pouco cansado, vai o time titular para enfrentar o Vasco. Não é que não voltou mais a ficar no banco. Teixeira, grande destaque lá do Vasco, mano. Vou tentar o Teixeira na próxima temporada. Robson Bambu, Léo Pelé, Lucas Piton. Bom time aí do Vasco, mano. Cadê o Pedro Raul? Não está aí. O Pedro Raul pode pintar aqui na próxima temporada também. Vamos ficar de olho. Mas antes, vamos para cima. Bora lá. Cruzeiro reunido aí. O time está com muita esperança. É o jogo decisivo. Pode ser o jogo mais importante da temporada contra o Vasco aqui, hein. O Vasco vem para cima do jeito que a gente gosta de jogar contra. Nos contra-ataques. Caraca, olha o Vasco. Boa defesa. Boa defesa. O gol não saiu por muito pouco. Se ele não aparece, era gol certo. É perfeito e bizarro. Vitinho. Enganou a defesa. Olha o nosso lateral. O meu de ligação e chegando aí o Wendel com o passe. Vitinho batida. Thiago Rodrigo segurou. Isso era falta em cima do Vitinho, hein. Que vacilo do Cruzeiro na trave, mano. A zaga do Cruzeiro do Mil vai embolar na área. Tira daí, defesa. Que vacilo da defesa foi essa. Contamos com muito com a sorte agora. Mas a gente tá tentando na mão contra-ataque. BH. Braga. Bora, Wesley. Bom contra-ataque do Cruzeiro. Bora no Brenner. Não saiu o gol. Que contra-ataque do Vasco, mano. Olha esse lançamento. O Vitinho não conseguiu chegar, mano. Correu do ataque pra defesa. Aí o cara deixou o atacante dominar. Fazer o pivô. Aí é vacilo. Vai embora aí, Marlon Gomes. Cruzeiro vai ter que jogar atacando. Vamos ver aí. Perdemos um gol feito. Acabamos levando no contra-ataque. Mas quem sabe Lucas Braga pegou o goleiro. Boa, Rafael. Bola na área. Fez. Foi o estêndio, mano. Acabou de entrar quase. Contra-ataque do Cruzeiro. No fim do jogo, cara. Ninguém pra jogar com os caras. Olha que recuperada do Wendel. Gol do Cruzeiro. Que vacilo da defesa do Vasco. O Wendel recuperou e encheu o pé. O goleiro não chegou nela pra evitar o gol. Empate do Cruzeiro no último minuto. Tudo empatado. Nem Vasco, nem Cruzeiro vence. Empata o jogo. Um ponto muito bom pro Cruzeiro. Que até o final do jogo estava sendo derrotado. O Santos venceu, mano. O Santos venceu o Red Bull Bregantino. O Inter perdeu. O São Paulo perdeu. O América ganhou, mano. Vamos ver como que ficou o Santos nisso do Rio Cruzeiro. O Cruzeiro desceu uma posição, mano. Caiu pra oitavo. O Corinthians ultrapassou a gente de novo. E o Grêmio também, mano. Só que a gente tá empatado, mano. Até o Red Bull tá um ponto de diferença. O problema é que a gente enfrenta Palmeiras e Flamengo agora. A sequência é cruel. E o Santos continua em último lugar. Mas agora quatro pontos fora da zona do rebaixamento. Vamos, Tubas. Eu acredito ainda em vocês. Trouxe aqui o meio campo bosquilha pra gente. Mas não me interessa no momento. Foco agora é o jogo contra o Palmeiras. Que vai ser muito difícil, mano. A gente arrancou um empate com o Vasco. Vai ser difícil. Essa sequência foi muito injusta, mano. Palmeiras e Flamengo vai ser difícil demais. Bom, vamos lá. O Wesley tá meio pra baixo aqui. Deve ser por motivo de enfrentar seu ex-clube. Tô nem aí. Vai ter que jogar. E jogar bem. Time titular pra enfrentar o Palmeiras. Mano, a expectativa é grande de uma vitória chorada. De uma meia a zero a gente aceita. Bola no Brenner aqui. É gol. Vamos lá em casa. Bora lá em casa. Tentar trazer os três pontos. Contra o Palmeiras. Lucas Braga pro Wesley desviada. Nossa, que tabela do Palmeiras. Breno Lopes. Boa roxas. Boa nada. Afastou muito uma batida, Rafael. Bruno Henrique pro Ferreirinha na linha de fundo. Brenner retirou a defesa. Honestou, mano. Tá jogando demais. Vou ter que comprar ele em definitivo, mano. Tá jogando muito. BH. Ferreirinha. Bom passe. BH. Ai, a gente tá errando esse último passe. E não só os lados em que as equipes atacam. Ah, é o Palmeiras, mano. Rafael, boa. Lucas. Nossa, mano. O Wesley atrapalhou o Lucas Braga no lance claro, mano. Nossa, era gol claro isso aí. Chance clara. E o Palmeiras pegou contra-ataque com o Marcos Rocha, hein. O Michael não chegou. Fabrício Bruno. Boa. Ah, boa na área. Sobe defesa. Pra fora. Que sorte do Cruzeiro. As alterações, vem Vitinho e Wesley, mano. Eu tava pensando aqui também, eu vou tirar o Michael, que não tá muito bem no jogo. Vem Ravanelli aí pra arrumar esse time aqui. Nisso, vai segurar esse meu campo sozinho aí. E bora pra cima. Palmeiras mexe. Vem Nico aí no jogo. No lugar do Breno Lopes. Cruzeiro tem que se... Cara, se revirar na defesa agora. 15 minutos de jogo. Tensão no ar. Com o Palmeiras, ninguém na marcação. Boa, boa. Caraca, cuidado o time. Perigo, mano. Cruzeiro não consegue sair jogando o lançamento pra fora. BH, bom passo pro Vitinho. Entra na área, Vitinho. Entra na área. Bateu pra fora. No último lance teve a chance da vitória. Vitinho, mas desperdiçou. Caraca. Será que o Peixão conseguiu se salvar, mano? São Paulo ganhou, o Inter empatou. Ai, o Santos perdeu pro Guiás em casa de 1x0. Ganha fora pra perder em casa, mano. Meu Deus. O bom que o Corinthians levou uma goleada do Galo. O Red Bull empatou, mano. O Grêmio que tava na disputa com a gente. Também perdeu. Então a gente pode ter subido na tabela pra sexto lugar com empate, hein? No final das contas, o empate não foi um péssimo resultado. Cara, a gente tá a três pontos do Vasco. Isso aqui é muito bom. O jogo contra o Flamengo agora que é líder isolado, mano. E o Peixe? Seis pontos, cara. Nossa, Santos. Você me decepcionou. Nenhum jogador do Cruzeiro convocado. Relatório mensal aqui. Beleza. E o olheiro tá pedindo pra gente mudar as buscas ali. Beleza, mano. Tô muito empolgado, mano. A gente tem chance real. Se a gente ganhar do Flamengo, a gente pode ultrapassar Red Bull e Vasco, mano. A gente pode... Cara, a gente tá muito perto do Palmeiras também se a gente tivesse vencido, mano. Cara, e o BH não fez gol nessa temporada ainda. Não, o Rojas foi convocado. Beleza, só o Rojas. Cara, jogo decisivo demais contra o Flamengo, mano. Decisivo. Machado recebeu uma proposta. Vamos analisar ali. Receita de outubro, relatório mensal, algum... Esses jogadores são muito promissores de pontuação. Cara, eu não conheço. E nenhum jogador do Cruzeiro no mês, mano. Indicado ao prêmio de melhor do mundo. Mbappé está na lista junto com Messi e Liverpool. Ui, Liverpool e Salah. O Flamengo tá em ótima fase, cara. Tudo aqui, cara, fica do lado contra pro Vasco e Cruzeiro ganhar, né. Mas vamos ver. Machado, proposta de um milhão aqui, cara. Ele tem um salário anual muito caro. Cara, eu não vou nem... Eu preciso desmanchar esse elenco. Ganhar dinheiro. 17 milhões pra salário. A gente vai investir muito na próxima temporada. E uns cinco grandes jogadores aí. Beleza? Bora lá. O time titular tá aí em campo, mano. Vitinho ganhou a vaga aqui do Ferreirinha. Sem muita alteração. O Flamengo vem com o Pedro e Cebolinha. Gabigol no banco, hein, cara. Everton Ribeira, Rasca Itapulgar, Gerson, Wesley que eu não conheço. Onde deu o cara, o David Luiz Ayrton. Um goleiro ali promissor. Santos menos relacionado. Pra entender. Lá no Maracanã é difícil, mas não é impossível. Bora lá. No Maracanã é difícil jogar com o Flamengo, cara. Isso eu tenho que admitir mesmo. Mas a gente não deseja. A gente quer porque quer ganhar esse jogo que é muito importante. O Flamengo vem pra cima e a gente vai sair nos contra-ataques. Vitinho. Cadê o meu campo aqui pra armar esse jogo? Lucas Braga, Wesley, Lucas Braga, partida em cima da defesa. Opa, torcida que ele é pênalti. Wesley com dois na marcação ali vai ser difícil. Faz o cruzamento errado. Olha o Everton Ribeiro, Fabrício Bruno, hein? Ex-Flamengo. Tem uns dois, três jogadores aqui que já atuaram no Flamengo. Olha que passe do BH, o Brené desacreditou. Vitinho pro BH, bateu, pegou o goleiro, mano. Ele foi travado, o Cruzeiro tá chegando. O Brené, bateu, dá pra fora. Ai, caramba, que saída de jogo errada. No Pedro é complicado. Ele recuou, boa. Ele saiu jogando errado. Que chance teve o Flamengo, hein? O passe saiu errado pro Brené. Ah, Bruno Henrique, mano. Bola na área, faça a defesa, Flamengo, Averton Ribeiro, o Rafael. Caramba, Averton Ribeiro, é isso aí, se faz, olha pra Puskas, hein? Esse canteu aí é perigo, mano. Dá a luz na cobrança do melhor cabeceador, tá na cobrança do cantevista, que é jogar de saiada. Fui pego de surpreso. Acabou aí, 0x0, pra você que diz nem acabar. Caramba, bola no meio de dois jogadores do Cruzeiro, Rafael. Boa jogada do Flamengo, hein? Do Cruzeiro. BH batida pra fora. Pudia ter tocado essa. O Wesley cansou já, Wesley. Aí me complica, mano. Vou colocar o Bilu no jogo. Boa, caramba. O Flamengo tá pressionando, mano. O time do Flamengo é muito bom, não é a tua que sou líder. Bora, BH. Provitinho, mano. Caramba. Eles mexem aí. Vem o Marinho no lugar do Arrascaíto. O Gabigol já entrou no jogo também, mano. Eu não tenho mais em quem mexer nesse time. Cara, eu vou arriscar. Vem o Veiga e o Ravanelli pra armar. Vai embora meus dois meses de ligação aí, mano. Vamos ver como que a gente consegue fazer esse time jogar. Vamos ver como que a gente consegue fazer esse time jogar. Vamos ver como que a gente consegue fazer esse time jogar. Vamos ver como que a gente consegue fazer esse time jogar. Marinho, meteu a bola ali na ponta. Passe por cima. Nossa. Que isso, Marinho. Que voleu foi esse? O time fez duas substituições. Ah, esse aí jogando totalmente errado no pé do Gabigol. Que perigo. Caraca. Lucas Braga, Chobilu. Ótimo passe. Bateu. Gol. Do Cruzeiro. No último minuto, meus amigos. Ótimo passe do Lucas Braga. Bilu, mas ele tocou. Eu pensei que o Veiga ia errar. No último minuto, o Cruzeiro surpreende e consegue arrancar um golzinho. Nossa, ele quase errou, cara. Impressionante. Resultado importantíssimo. Apita o fim do jogo, o seu juiz. Cruzeiro vence o Flamengo em pleno, Maracanã. O Veiga, primeiro gol dele na temporada e o mais importante até aqui. Que isso. Vencemos o líder do campeonato no último minuto. Bom, a gente vê aqui que são bons resultados aqui. O Grêmio perdeu. Pô, Santos, Tia, São Paulo ganhou. O Grinter ganhou. O Grinal, mano. Fora de casa, hein. Caraca, o Inter tava abriendo pra não cair. O Santos ganhou do Atlético Mineiro fora de casa, mano. O Corinthians perdeu. O Red Bull empatou, cara. O Vasco ganhou. Acho que a gente tá em quinto. Em quinto lugar, mano. Estamos a quatro pontos ali do sétimo e do oitavo, mano. Cruzeiro começa de vez a garantir sua vaga na Libertadores, mano. Santos respira por aparelhos ainda. 33 pontos, mano. Cinco do Inter. Caramba, será que o Santos consegue se salvar, mano? Será? Tomara aí, Santos. Tô sendo demais pra vocês, cara. Demais. O Olheiro trouxe dois novos jogadores. Bora ver. Bom trabalho nosso. Despertou o interesse do Corinthians. Mas... Não, eu vou ficar no Cruzeiro até a Libertadores chegar. Vamos ver aqui quem são esses jogadores que escolheram. Trouxe Veiga, cara. Eu te amo, eu te amo. Cassio, Itariaína. O Alex Teixeira do lado do Vasco. Eu falei dele. O Olheiro trouxe, hein? E pega as minhas indicações e finge o que eu quero, mano. Pô, esse cara aqui é bom, mano. Arramador aqui, joga de ponta também. Vamos ver aqui. O problema é o maior todo é o salário. O maior problema vai ser o salário que é alto. Mas vamos aí. Quem sabe? Quem sabe? Outro jogador bom aqui também, mano. Falso velho é do Corinthians. Só que é caro, hein, mano. Esse aqui é caro. Mas deve dar. O saláriozinho alto. Salgado. Salgado, salgado salário. Mas vamos ver, cara. É só ir de ideia por enquanto. Eu entendo que trazer mais jogadores da Europa. Algo assim do tipo. Vamos analisar aí. Salve, galera. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Já se inscreva. Deixe seu like. E fique aguardando o próximo episódio que está sensacional. Conto muito que isso ajuda a se inscrever e deixar seu like. Até a próxima. Fiquem bem. E eu fui. Ah, e não esquece. Comente aí se você acha que a gente vai conseguir essa vaga na Liberta. Que, cara, está quase na nossa mão.